Então com vocês agora a orquestra popular de flautas, esses são os alunos que estão há mais tempo com a gente daqui a pouco eu chamo os que chegaram há menos tempo, espero que vocês gostem Nós vamos começar tocando uma música de um grande compositor brasileiro que é conhecido como um dos reis, há pelo menos dois reis da música brasileira tem o rei do baião, mas tem o rei, o grande rei da música popular brasileira Quem é o rei? Quem? É o Roberto Carlos Vamos começar com uma música do Roberto Carlos, muito conhecida Se vocês tiverem o desejo de cantar enquanto a gente está tocando, vocês podem cantar conosco, tá? São muito bem-vindos para cantar conosco, vamos lá E aí 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 E aí